Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos ao curso da Loja Virtual do Zero. E na aula de hoje eu vou ensinar pra você como colocar coleções arredondadas na página inicial da sua loja pela plataforma da Shopify. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando esse nosso curso. Então a primeira coisa que vamos fazer é acessar o nosso painel aqui da plataforma do Shopify, por isso já estamos aqui em shopify.com e dentro do site queremos fazer aí no lado direito superior no menu e clicar no botão fazer login. Então basta clicar e agora nós vamos fazer o login com o nosso e-mail e senha ou utilizar o acesso que você já realiza. Então basta você acessar a sua loja Shopify. Então ao acessar o painel da Shopify, o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo no menu lateral, descer um pouco na opção canais de vendas e vamos clicar no botão chamado loja virtual. Então basta clicar. Com isso seremos redirecionados pra página de temas. E aqui por padrão ele no começo já vai mostrar o tema que você está utilizando na sua loja. Então ele mostra como tema atual. E o que nós iremos fazer é vir no lado da direita e clicar no botão verde escrito personalizar. Então basta clicar. Com isso seremos redirecionados pra página de personalização do nosso tema. Então ele já vai abrir aqui na página inicial. E o que nós vamos fazer é o seguinte. Pra adicionar imagens arredondadas às coleções de produtos arredondados, nós vamos aqui no lado esquerdo no nosso menu. Vamos descer um pouco até onde tem a opção de aqui modelo. E vamos descer no botão adicionar seção. Então vamos clicar nesse botão adicionar seção. Ao clicar ele vai dar diversos blocos que a gente pode adicionar dentro da nossa loja. E nós vamos clicar na opção lista de coleções. Com isso será adicionado então as coleções à nossa loja. E aqui ele vai aparecer como a última opção dentro da página inicial. Já que ele acabou de ser adicionado. Porém eu quero deixá-la como primeira opção abaixo do banner de imagem. Porém do seu lado você pode colocar aonde você quiser dentro da sua página inicial. Então o que eu vou fazer aqui no lado esquerdo ele adicionou a opção de lista de coleções. E ao passar o mouse por cima no lado direito dessa opção vai ter o ícone de olho que seria para deixar visível essa seção. E mais ao lado da direita tem um ícone com seis pontinhos que é para arrastar onde eu quero adicionar dentro da minha loja. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar e segurar com o botão esquerdo. Ele vai selecionar e a gente pode mover para onde a gente quer. Então eu vou mover logo abaixo do banner de imagem. Então eu vou mover, vou deixar ele e vou soltar. Ao soltar agora a coleção já está abaixo do meu banner e nós vamos configurar ela para deixar ela visível de uma maneira agradável e também deixar com imagens arredondadas. Para isso ao ir no lado esquerdo nós podemos configurar todas as funções da nossa lista de coleção. Então o que nós vamos fazer? A primeira coisa é o título que está como collection. Nós vamos apagar, deixar sem título. Tamanho do título nós vamos deixar o padrão. Proporção da imagem vamos deixar quadrada. E abaixo o número de colunas do desktop por padrão vai estar em três. Nós vamos alterar para cinco. Então você vai colocar como cinco. Esquemas de cor por padrão vai estar como plano de fundo um. Você pode colocar a cor que desejar. Fica ao seu critério. Eu vou deixar com plano de fundo um mesmo. Botão habilitar ou botão ver tudo. Se você clicar vai aparecer o botão. Eu vou deixar desabilitado. E na opção largura para dispositivos móveis. Eu recomendo deixar como dois. Porém fica ao seu critério se você quer deixar como um ou dois colunas. E também você pode habilitar gesto de deslizar o dispositivo móvel. Então você pode mover para ver as novas coleções. Então fica ao seu critério conforme você quer que ele apareça no celular. Abaixo preenchimento da seção. Nós vamos deixar o padrão que é 36 pixels superior e inferior. E o ponto mais importante que é para a gente arredondar essa coleção. É vir abaixo na opção CSS personalizado. Então nós vamos clicar. Habilitar a opção do CSS personalizado. E aqui ele vai mostrar um campo onde a gente pode adicionar um código. E para nos auxiliar nesse tutorial. Nós vamos utilizar o site do host2b.net. O link para essa página está na descrição. Onde aqui na opção exibir coleções arredondadas. Vai ter um script. E você vai clicar no botão clique para copiar o script. Então vai clicar. Será copiado o script abaixo para o seu ctrl c. Você pode voltar para a sua página de personalização. E no campo de CSS personalizado. Basta você dar um ctrl v para colar. E após fazer isso. Automaticamente a coleção já foi arredondada com sucesso. E agora basta você adicionar as coleções desejadas. Você pode ver que aqui está como nome da coleção. E para adicionar no lado da esquerda. Na opção lista de coleções. Vai ter a coleção em questão. E você pode clicar em cima da coleção. E selecionar a coleção desejada. Então tem a coleção 1, 2, 3. Se você quiser. Você pode adicionar mais coleções. Ficando 5. Que é o valor que eu recomendo. E aqui você simplesmente vai selecionar a coleção. E no lado da direita. E clicar no botão selecionar coleção. Após clicar. Será exibida. Todas as coleções disponíveis. Dentro da sua plataforma Shopify. E você pode escolher. Eu vou por exemplo escolher camisetas. Vou clicar. Ele já vai mostrar como vai ficar a miniatura. E podemos clicar no botão abaixo. A direita selecionar. Para selecionar essa miniatura. E você pode fazer isso com todas as coleções desejadas. E adicionar todas as coleções. Na sua loja. Na página inicial. Com isso já selecionei todas as coleções. Porém você pode ver que aqui. Que as coleções elas vão ficar como imagens. Imagens dos produtos adicionados a essa coleção. Para você personalizar. E colocar a exata imagem que você quiser. Nesses ícones. O que você vai fazer. É acessar o painel inicial. Da Shopify. Como a gente já acessou anteriormente. Vim no lado da esquerda. No menu. Vim na opção de produtos. Nós vamos clicar. E após clicar em produtos. Vamos vir na opção de coleções. E ao clicar em coleções. Aqui vai listar todas as coleções. Que você tem criado. Vamos nas coleções. Que a gente está utilizando. Por exemplo. Eu vou utilizar aqui a coleção de camisetas. E ao clicar em cima. Será aberto a página de edição. E aqui você pode editar o título. A descrição. As condições. Porém no lado da direita. Vai ter a opção de imagem. E aqui é onde nós vamos colocar a imagem. Que desejamos aparecer. Na miniatura. Da nossa coleção. Então para adicionar. Basta clicar no botão adicionar imagem. Ou arrastar imagem do seu computador. Então já selecionei uma imagem do meu computador. Ela já está aqui. Ela está no formato quadrado mesmo. E após selecionar. Eu vou clicar no botão salvar. Com isso. Agora já vai ser salvo. Se eu voltar para a minha página. De personalização. Ainda não mudou. Pois a gente precisa atualizar a página. Porém já vai funcionar corretamente. Com a miniatura que a gente colocou. Então o que eu vou fazer. É salvar essa alteração. Para isso vamos vir no lado da direita. E clicar no botão salvar. Prontinho. Agora já foi salvo. E ao salvar. Ele já atualiza a página. E já alterou o ícone. Que eu coloquei aqui. E você pode fazer isso. Com todas as coleções. Colocar o ícone. Ou a imagem desejada. Em todas as coleções. E ela vai aparecer corretamente. No formato arredondado. Dentro da sua loja Shopify. Então essa foi a aula. Eu espero que essa aula tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou. E você quiser contribuir. Aqui com o canal. E aqui com o curso. Basta você clicar no botão abaixo. Valeu demais. E fazer qualquer contribuição. Qualquer valor. Será de muita ajuda. Para continuarmos o nosso projeto. Nos vemos na próxima aula. E tchau. E tchau.